Eu vou conversar agora com o capitão Luiz Fernando Pereira, do Corpo de Bombeiros. Ele está ao vivo, via internet comigo, e vai trazer os detalhes desse caso aqui no Balanço Geral. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Holouares, a todos que participam desse programa. Capitão, nesse caso, estava sem colete. Qual é a informação que vocês têm? É assim, o que chegou até nós, antes de efetuar as buscas, é que a falta desse preventivo ocasionou o afogamento dessa jovem que estava no jet ski, caiu e, infelizmente, veio a óbito. Agora, qual o local que foi esse acidente mesmo? Foi numa fazenda, depois de Santa Tereza, nós estamos aqui em Porangatu, no 11º Batalhão. Logo que fomos acionados, já deslocamos rapidamente, de imediato. Tentamos aí efetuar, inicialmente, buscas por meio de guarda-vidas, ou seja, uma busca mais rápida, mas nos locais indicados, para nós, e depois os trabalhos de mergulho para localizar. Então, fica numa zona rural, próximo de Santa Tereza. Agora, é uma área particular ou é uma área de lazer ali, aberta ao público, como é que é? É uma área particular, uma fazenda. E, nesse caso, essa vítima é da família proprietária do imóvel? Não, não. Ela, o que tudo indica, era uma convidada do proprietário da fazenda. Então, já se sabe que ela não utilizava coletes, né? Sim, sim. Devido a essa situação, houve o afogamento e, então, o óbito. Está aí, né, gente, o alerta, que sirva de alerta para você, que está acompanhando o Balanço Geral. Cuidado, siga as regras de segurança, coletes e tudo mais, para evitar tragédias como essa. Quero agradecer ao capitão Luiz Fernando Pereira, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor, capitão. Obrigado, Luares. Temos à disposição e frisando a importância da utilização dos coletes, conforme descrição do próprio colete, com limite de peso, fechando totalmente o colete, porque, às vezes, ele pode sair e, em caso de emergência, chame o 93. Muito obrigado. Parabéns aí ao Corpo de Bombeiros. Obrigado.